Todo mundo sabe que o sonho do Cristiano Ronaldo é jogar junto com seu filho O Cristiano Ronaldo Júnior E bom, eu vou ajudar o CR7 a realizar esse sonho Bom, e a foto de referência é essa aqui De quando ele foi campeão lá no Alnasser Bom, vamos tentar fazer o mais parecido possível Bom, aqui eu vou colocando o nome, né? Tá aqui, Cristiano, sobrenome Ronaldo Júnior Seu nome na narração O que vocês acham? Chamar de Júnior ou Cristiano Ronaldo? Nem deve ter Ronaldo, deixa eu ver Ih, não tem Júnior, mano Caralho, não tem como pôr não, Ronaldo Vou pôr o quê? Vou pôr o que eu posso? Vou chamar de Júnior então País Vamos ver onde o Cristiano Ronaldo Júnior nasceu Nasceu na Espanha, já veio? Não, nasceu nos Estados Unidos Ele namorava o modelo russo Irina Shike Não é a mãe do menino E não é a mãe dele, mano Caralho, que mulher sortuda, mano Agora o Cristiano Ronaldo Escolher história de origem Bom, rapaziada Aqui eu já vi que tem uma que vai se encaixar perfeitamente nele, mano Altas expectativas Por quê? Ele cresceu em uma família de grandes profissionais do futebol No caso, ele quer se tornar igual o CR7 Tem o CR7 na família dele Vamos ver isso, rapaziada Então é isso mesmo que eu quero Por quê? Ele é o filho do Cristiano Ronaldo Júnior Então... Aliás, ele é o filho do Cristiano Ronaldo Então ele sofre uma pressão ali Bom, rapaziada Agora vamos pra face, mano Vamos tentar deixar o mais parecível possível do Cristiano Ronaldo Júnior Mano, aqui tem alguns rostos E também tem a opção de moldar Vamos ver se tem algum rosto Que lembra o rosto dele Pra ficar mais fácil, né? Lembrando que a foto de referência é essa aqui Aqui, agora sim Fala se não tá parecendo o Cristiano Ronaldo Júnior Porra! Demais Vamos tentar moldar então aqui, mano Caraca, vai dar trabalho, hein? Orelhas Ah, ele é orelhudo A orelha dele tá bom assim, ó Orelhudo pra porra, mano Vou deixar aqui, ó Ué, mudou, ele não mudou nada Não tá cara do Cristiano Ronaldo Júnior Bom, vamos lá Tom de pele Eu acho que ele é o mais... Ele não é... Ele é meio moreninho Mas meio branco Deixa eu ver algumas outras fotos De referência Ele é meio cor papelão, mano Tipo igual eu assim, ó Cabelo dele Tem que achar um cabelo assim Que daí vai lembrar mais dele Com a cara dele Certeza que ele com essa idade Quando ficar mais velho Vai ter o cabelo assim, mano Aí a cara dele agora Essa foto Bom, rapaziada Como não tem o cabelo Igualzinho dele, mano Eu preferi deixar esse aqui Porque eu... É... Lembrando que aqui Ele já vai tá com uns 19 anos Estreando no profissional Então, mano Ele tem que tá com o cabelo Melhorzinho, né, mano Então vamos usar esse aqui, né Vamos tirar a barba Com o menino Vai ser igual a sete Sem barba Mas eu acho que ele vai Meter o bigodinho, mano Não é possível Bom, o cabelo dele é pretão Deixar pretão mesmo Cadê ele? Toma Apesar que ele vai ser rebelde Duvido que ele não vai meter O descolorir Aliás, o Cristiano Ronaldo Já descoloriu o cabelo? Não, rapaziada Ele nunca descoloriu o cabelo não O máximo que ele fez Foi meter essas luzes aí Bom, a sobrancelha Não tem muito o que fazer, né, mano A sobrancelha Acho que é normal mesmo Mano, sei lá Em questão de camisa Eu acho que ele vai meter Umas dessas assim De vez em quando Igual o Cristiano Ronaldo Umas dessas aqui De vez em quando Porém, mano Vamos deixar na curta E depois nós vamos vendo aí Eu quero saber a opinião de vocês Como vocês acham que eu devo deixar? Bom, como ele é filho do Cristiano Ronaldo Eu tenho certeza ali Que a Nike vai chegar junto, né, mano? Então, eu acho que nós já podemos Pôr a Nike, né, no pé? Não precisa meter essa Ah, não Vamos ver se fecha um patrocínio Não sei o que Porque, mano Eu sei que ele é Nike Eu sei que ele é Nike Ou vocês acham que eu deveria Começar numa básica E ver aonde que eu vou Me enfiar ali depois Vamos colocar uma Vamos pôr a tradicional mesmo Mercurial Igual do pai Sei lá, mano O Cristiano Ronaldo junto Tem cara de quem usaria Essa chuteira aqui, mano Estilo de bola parada Bom, como todo mundo sabe Cristiano Ronaldo vai pra trás Abre os braços Abre as pernas O resto você já sabe, né? Bom, rapaziada Pra mim o Cristiano Ronaldo Corre assim, mano O que vocês acham? Vocês acham que ele corre assim? Pra mim é, mano E olha o nome A máquina é dele E a comemoração, né, rapaziada? Não tem como Tem que ser essa Alô, mãe? Zueira Cadê o Silvio? Tem que ter o Silvio Mano, não é possível, rapaziada Que não vai ter a comemoração Do Cristiano Ronaldo aqui Se não tem a comemoração Do Cristiano Ronaldo Vai ter o quê, mano? Não, não acredito E agora, rapaziada? Não tem a comemoração do CR7 O que eu tenho que fazer? Bom, já que não tem a comemoração Do Cristiano Ronaldo Eu vou manter Essa comemoração aqui, ó Ó É o Cristiano Ronaldo invertido Caindo no chão Sei lá Aí, ó Depois volta É isso É o que tem, mano Eu vou até ver uns vídeos De como fazer a comemoração Do Cristiano Ronaldo aqui, mano Ah Você aperta o R1 E um bolinha Sai a comemoração Do Cristiano Ronaldo Eu vou tentar Aliás, porque eu vou fazer gol Pra cacete Bom, rapaziada É assim que ficou o nosso Cristiano Ronaldo Júnior O que vocês acharam do rosto, mano? Eu coloquei esse rosto Foi o mais parecido Que eu consegui fazer Não tem o cabelo dele Tem aquele cabelo tradicional Que geral na adolescência Tá usando aí Cabelo curtinho aqui Do lado Degradezinho Cabelo grande em cima Aliás, o que o Hendrick não tem? Então eu coloquei esse rosto Na camisa dele Tá escrito Ronaldo Júnior E é isso, rapaziada O que vocês acharam? Número 77 Se vocês gostaram Avalia aí Já comenta aí Se ficou parecido ou não Bom, eu não vou acabar o vídeo por aqui Não, eu vou ter o próximo episódio Porém, nesse episódio Eu ainda vou jogar um jogo Bom, a questão de time Eu pensei em começar no esporte E qual o Cristiano Ronaldo fez? Porém, o meu inscrito ali O tal do Phelps Valeu, Phelps Ele me deu a ideia A seguinte ideia Aliás, ele que deu a ideia De criar o filho do Cristiano Ronaldo Júnior Então eu sou muito agradecido a você Ele me deu a seguinte ideia Por que você não começa no Al Nasser Pra ele jogar junto com o Cristiano Ronaldo? E é mesmo, rapaziada Além disso, ele faz base lá no Al Nasser Embora eu acredito que assim O Cristiano Ronaldo aposentar Ele vai pra alto clube Mas vamos começar no Al Nasser Pra ter a chance de jogar pro papai dele Bom, como o Cristiano Ronaldo Júnior Tem apenas 14 anos E aqui ele já tem 18 Então eu vou colocar a altura do Cristiano Ronaldo E também o peso do Cristiano Ronaldo Que, mano, ele vai ter o físico do Cristiano Ronaldo Se Deus quiser O moleque vai ser abençoado Bom, o Cristiano Ronaldo tem 1,87 de altura O Cristiano Ronaldo tem 83 quilos Ele tem o meu peso, mano Só que ele é bem mais alto que eu Eu tenho 1,87 Então logo tá errado em mim, mano Posição, rapaziada Eu tô com medo de colocar ele como um atacante E tirar o Cristiano Ronaldo ali e desbancar, mano Bom, como eu não quero desbancar o papai Eu coloquei ele ali de ponta esquerda Bom, que era uma posição que o Cristiano Ronaldo fazia Principalmente lá no Real Madrid Então eu vou colocar essa posição mesmo É bom, direito tem que ser Senão eu vou ser de verdade Bom, o nível do jogo Eu vou começar no Internacional Pra não ficar tão absurdamente E também começar daquela maneira assim Vamos lá, basicão Vamos ver no que vai dar, né? Bom, rapaziada Aí, ó, cheguei no Alnácer Vamos ver aqui como que é Cadê o Cristiano Ronaldo? Disputem e provem agora Que merecem uma chance na próxima partida Bienvenidos Bienvenidos Bom, nós já temos aqui 80 pontos disponíveis E eu já começo até como titular Aí tá fácil, mano Bom, temos que ter uma boa condução aqui Habilidade nós temos que ter, né, mano? Pô, aí, rapaziada Já começamos bemzão Ah, lá, tamo de 65 Vamos ver pra quantos que eu vou subir aqui Já começamos bemzão, mano Aí ficou fácil 74, de 65 já fui pra 74 Tamo bem, mano Terça, dia 2 de julho É o dia da minha estreia Vamos lá? Bom, rapaziada Chegou o dia do meu primeiro jogo E, mano, estou muito ansioso 19 de julho de 2024 Eu vou estrear ao lado do meu pai Eu vou dar assistência pro meu pai E é isso Vamos que vamos Bom, rapaziada Estou super ansioso aqui Mas vamos jogar contra o Aroba Não conheço esse time Mas eu acredito que Vai tomar um cor esse time Não vou ser humilde não, filho Eu sou filho do Cristiano Ronaldo Dá licença Já comecei como titular Bora lá, rapaziada Estou aqui na minha ponta Tenho que fazer sete pontos E eu tenho que impressionar meu papai, mano Bora, time Tira aí Tá no meio Primeiro toque na bola do Cristiano Ronaldo Júnior Toma Ô, pai Foi mal, pai Nossa, que bosta Não sabe por lá É meu primeiro jogo, rapaziada Desculpa Estou emocionado Bora Bora, Cris Vou fazer É o Cristiano Ronaldo Júnior O seu primeiro ataque Eu vou cruzar pro meu pai Vai, pai Faz, pai Porra, pai Saiu É gol de quem? Do Cristiano Ronaldo Tá bom Gol do pai Com assistência minha Contou com uma assistência ou não contou, rapaziada? Vamos ver Vamos ver Ó, ó Toquei pro papai Pai chutou Não sei o que aconteceu 3.7, mano Não contou com uma assistência minha Mas tá bom Boa, time Bora, pai Bora, pai Bora tocar, pai Isso, pai Isso, pai Ah, pai Perdão, pai Na moral Me deixa sem janta Ih, caralho Ih Quase tomou um gol de empate Vamos, pai Vamos, pai Vai ser feliz, pai Caralho, pai Mas você também quer chutar daí É foda, né? Cris Vamos voltar Ah Quase saiu o primeiro gol Ih, fiz merda Nossa Saiu o goleiro Quase Fim do primeiro tempo Fiz uma participação em gol ali Não dei assistência Mas eu participei Não quero saber Tem método Ah, é eu Nossa Chapei Ih, rapaziada Fizemos um pênalti Lascou Vai chegar um empate Ah, não Foi do outro time Menos mal Vamos, goleiro Vamos, goleiro Aqui, ó Ah, mano Que isso Mas é isso, rapaziada Eu vou dar assistência Eu vou fazer o gol de empate Vamos, pai Faz Quase, hein, pai Gol de bike Toma Nossa, que lixo Vem, pai Vem, pai Isso, pai Toma Faz o pivô Faz o pivô Quase o primeiro gol Do Cristiano Ronaldo Júnior Vamos 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 Pum Ah, mentira, mano É no apagar das luzes No último minuto Que nós vamos fazer Meu Deus Que merda Tomamos um gol no último minuto Dá pra empatar Parte heróico Não Não E agora já era Mais um não Mais um não Mais um É, galera E nossa estreia foi um fiasco Infelizmente Começamos tomando de 3 É, galera Chegamos ao final Do nosso primeiro episódio Cristiano Ronaldo Júnior Não foi tão mal Porém Acabou Não fazendo um gol Não fazendo diferença E perdemos de 3 a 1 Mas No segundo episódio Nós vamos recuperar A nossa glória Nós precisamos ganhar Desse jeito não dá Foi um fiasco A sua estreia Mas Daremos a volta por cima Se você gostou Deixe seu like Pra poder continuar Trazendo esses vídeos Porque além de dar o trabalho Do caramba Esse vídeo tem um minuto E pouco de gravação Também, mano É investimento monetário Então, por favor Se você gostou Deixe o like E o comentário Tamo junto E se você quiser dar Algumas dicas Comenta aí É nóis Tchau 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 Tchau